Então, nós vimos nas aulas passadas que uma das funções da membrana plasmática é o transporte de substância. E aí a gente vai ver agora como é que esses transportes podem acontecer. Bom, uma das formas de transportar substâncias pela membrana é através do transporte em bloco, que é quando a substância, o material que a membrana quer transportar, ele é muito grande. E aí ele realiza esse transporte em bloco. E aí no caso desse transporte pode ser uma endocitose, que é no caso da célula querer colocar uma substância para o seu interior. Ou então pode ser exocitose, que é quando a célula quer jogar algum material para fora, alguma substância para fora da célula. No transporte de endocitose, quando a célula está tentando colocar uma coisa para dentro, nós podemos ter a fagocitose ou a pinocitose. Geralmente a fagocitose é com partículas um pouco maiores. Geralmente o que acontece, né? Essa partícula sólida, ela se deposita aqui na membrana plasmática, como vocês podem ver, na membrana plasmática. E aí que receptores presentes na membrana plasmática, como por exemplo o glicocálice, que a gente comentou um pouquinho na aula passada, ele consegue reconhecer essa substância e perceber, né? Bom, essa substância é boa, eu quero colocá-la para dentro, para usar. É aí que a membrana plasmática vai se projetando para dentro de si mesma, até que ela se fecha em uma pequena vesícula, que a gente dá o nome de fagossomo. Esse fagossomo contendo o material, a substância que a célula colocou para dentro, posteriormente, um lisossomo vai chegar aqui, que é outra vesícula, outra bolinha dessa, contendo enzimas digestivas, vai chegar nesse fagossomo, vai se fundir a esse fagossomo e as suas enzimas vão conseguir destruir esse material aqui, né? Digerir, na verdade, esse material. A fagocitose, ela é também utilizada como meio de alimentação para micro-organismos unicelulares, né? Principalmente alguns protozoários. Então, você tem aqui uma ameba, por exemplo, e aí a ameba, ela consegue, através da sua membrana plasmática, conseguir colocar evaginações, ou seja, consegue fazer pequenos pseudópodes, que são essas perninhas aqui, e, posteriormente, conseguem englobar essa partícula sólida que ela queria englobar, né? Que ela queria colocar para dentro para servir como alimento. E aí, ocorre a mesma coisa, né? Ocorre a formação do fagossomo. E aí, posteriormente, vesículas, que são os lisossomos contendo enzimas, vão chegar até aqui o local para poder fazer a digestão. Outra coisa que pode acontecer é a pinocitose, que, no caso, é o transporte de substâncias menores, ou, então, de partículas líquidas. E aí, ocorre uma coisa muito parecida. A partícula líquida, ela consegue se evaginar por dentro, né? Porque a membrana, ela consegue se evaginar para dentro. E aí, depois, posteriormente, ela consegue fechar. E aí, forma, primeiramente, esses pequenos canais. São canais muito pequenos. E aí, posteriormente, ela se fecha aqui em cima. E aí, o nome dessa vesícula aqui, que se forma contendo a partícula líquida, é chamado de pinossomo. E aí, o mesmo esquema. Posteriormente, o lisossomo, ele vai chegar aqui, jogando enzimas digestivas, para poder degradar essa partícula que acabou de entrar. Então, o processo de exocitose é a mesma coisa, né? Por exemplo, a célula, ela quer jogar uma substância para fora. Ela forma uma vesícula, coloca essa substância dentro da vesícula. Chega até aqui a membrana plasmática. Se funde, esse fagossomo aqui, ele se funde na membrana plasmática. E aí, consegue jogar o que estava aqui dentro para fora. É o processo inverso, que é a exocitose. Então, o que pode acontecer? Quando a célula, ela coloca uma coisa para dentro, que é o fagossoma, e vem os lisossomos e digerem isso daqui, a gente chama de digestão heterofágica. Porque é uma digestão de substâncias que não são oriundas da célula, né? Veio do meio externo. Agora, quando a célula está com alguma coisa velha dentro dela, quando suas organelas estão velhas e não estão funcionando bem, ela pode digerir essas organelas, né? Para poder construir outras. E aí, o processo ocorre dessa forma. Essas organelas, elas são degradadas. Pedaços delas entram dentro dessas vesículas aqui, ó. E aí, mais uma vez, vem os lisossomos e jogam enzimas digestivas para poder quebrar mais ainda esses pedaços da organela, para poder aproveitar o material, aproveitar a energia. E a gente chama isso de digestão autofágica, quando a célula está digerindo uma coisa que pertencia a ela. É isso, pessoal.